Opa! Ricardo Sander aqui do Dicas pra Veranistas e vou nesse vídeo aqui te dar dicas de como tocar melhor, como estudar o hino número 1 do Inário 5 da CCB. Vamos lá! Eu vou compartilhar com você aqui a minha tela onde vou passar o vídeo a gente tocando um dueto, o soprano e o contralto. Vamos lá! Opa! Opa! Ok! Então vamos lá! Bom, primeira coisa, vou pôr de novo então, voltei aqui na minha tela, mas eu vou pôr de novo para tocar E agora eu vou comentando para você e depois eu pego o meu violino aqui e também posso mostrar para você tocando Vamos lá, vou pegar desde o começo e aí vou falando para você as coisas E você não tem uma boa postura, como você está vendo aí agora, violino bem colocado Deixa eu só abaixar o volume aqui para não ficar muito alto E você não tem o violino bem colocado, como você está vendo aqui, nas duas pessoas, eu e o Murilo aqui Então esse é um ponto principal, pegada do arco, postura, olha o arco passando bem ali no meio, entre o cavalete e o espelho Tudo isso daí vai fazer a diferença na qualidade do seu som, é a base, o principal Coisas que você pode fazer para tirar um melhor som nesse hino, o que é? O aproveitamento de arco, o que é o aproveitamento de arco? Repara como que nós dois estamos aproveitando o arco Todas as seminimas e mínimas, notas de um tempo, de dois tempos, de três Todas elas, notas longas, a gente utiliza o arco inteiro E as outras a gente faz arco curto, as colcheias Então as colcheias ou elas estão na metade superior ou na metade inferior Presta atenção, está vendo? Metade inferior, olha lá agora, retomou, superior, inferior, inteiro, está vendo? Então o que você vai fazer quando você utilizar o arco dessa maneira Que é o que a gente chama no nosso curso de arco alternado Deixa eu só pausar aqui o vídeo A gente fala que esse, no nosso curso, a gente ensina os nossos alunos Que é o arco alternado Porque a gente alterna entre longo e curto Então quando você utiliza disso Você vai propagar o seu som Você vai projetar muito bem o seu som Vai ficar Melhor do que se você tocar só na ponta Que a gente vê muita gente Certo? Então aproveitamento de arco dessa maneira É o que vai fazer projetar bem o seu som Afinação Para você conseguir melhorar a sua afinação nesse hino Eu vou sugerir que você escute muito a gravação desse hino Muitas vezes Escute muito É escutar todos os dias Cante junto Tá bom? E outra dica para afinação é manter a forma da mão Repara no vídeo como a gente está sempre com a forma da mão A gente não fica levantando os dedos Primeiro a postura da mão tem que estar excelente E depois a gente não pode estar A gente não pode estar Tirando os dedos Tocar assim Não, não Olha minha mão Está sempre na forma No padrão de dedos Uma dica para você não atrasar quando você está tocando Não ficar atrasando Isso acontece muito na igreja Porque acontece o que? Todo mundo está cantando junto lá na igreja E é inevitável, tá? Não é você com um trompete, com um violino Que vai segurar E vai levar a orquestra para frente Não vai Esquece isso Mas quando você está querendo gravar Quando você está tocando entre amigos ali Num grupo menor Dá para você não atrasar Fazendo o que? As notas longas de final de frase Você não querer tocar ela inteirinha Para depois retomar o arco Então presta atenção também No vídeo que a gente toca Eu faço Você viu? Um, dois Já retomei Então você antecipa A retomada de arco Cortando um pouquinho antes Deixando a nota soar Na respiração Ok? Essa é uma dica para você não atrasar Mesma coisa no final Quando você faz Um, dois Se você pensar sempre assim Você não atrasa Agora Veja bem essa dica Não adianta você querer fazer isso na igreja Quando você percebe que está atrasando Por que está atrasando na igreja? Porque o pessoal está cantando E ali tem uma pessoa que está mais triste que a outra A outra está mais animada As pessoas estão cantando Elas precisam respirar para cantar E aí elas estão emocionadas às vezes Cantando a letra Ou pensando na vida deles Ou de ouvir a palavra naquele dia E ela, naquela hora E ela está emocionada com alguma coisa E as pessoas vão atrasando E aí você tem 200, 300, 150 pessoas cantando Não adianta você ir com um instrumento Ou 20, 30 instrumentos Cada um querer imprimir um tempo Não Então, na igreja Toca escutando a irmandade cantar Se você tocar escutando a irmandade cantar Você vai estar tocando sempre junto Afinal, esse é o intuito da orquestra na igreja Auxiliar a irmandade na hora de cantar Não é para você solar Tá bom? Então presta atenção nisso daí O que mais que eu posso te dizer aqui? Mi bemol, né? O si, mi, lá, bemol Essas notas bemóis Forma da mão Você vai conseguir melhorar sempre Trabalhando com a sua mão mais na forma Desde que a sua postura já esteja correta Ok? Bom, essas são as dicas E aí você procura aqui no canal Procura aqui Quando é, aonde que está o vídeo Tocando Só o soprano Só o contralto E o soprano e o contralto juntos Aí você escuta É um jeito de você melhorar Você toca junto E você canta junto São várias maneiras que você vai conseguir Melhorar o seu hino na hora de tocar Tá bom? Muito bem Obrigado Deixa o seu like aqui Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Deixa o seu comentário O que você achou Ficou com alguma dúvida Deixa aqui E a gente vai conversando Tá bom? Até mais Tchau Tchau